Eu sou o Major Brigadeiro Potiguara, subchefe de operações da Chefia de Operações Conjuntas. É um prazer estarmos juntos falando alguma coisa sobre a Operação Ágata. Antes de falarmos especificamente sobre essa operação, é bom contextualizar, porque a Operação Ágata está inserida dentro do nosso Plano Estratégico de Fronteiras, que é um plano acionado através de um decreto e realmente ele visa, esse plano estratégico, ele visa a presença do Estado na nossa faixa de fronteira. A faixa de fronteira é definida como uma área territorial que abrange 150 quilômetros de extensão em toda a nossa faixa de fronteira e todos sabemos que a nossa faixa de fronteira tem quase 17 mil quilômetros. Então é uma área grande, necessita da presença do Estado e para essa foi a contextualização do Plano Estratégico de Fronteiras. Pois bem, cabe ao Ministério da Defesa a execução, a coordenação da Operação Ágata em várias edições desde 2011, que toda essa parte de crime transfronteiriço tem sido combatido. Falamos de crime transfronteiriço quando nos referimos a ilícitos, como contrabandos de armas, drogas, veículos, munição e também crimes ambientais, que temos exploração ilegal, temos garimpo ilegal e tudo isso visa a Operação Ágata. Ela é oportuna, é uma atividade do Ministério da Defesa e muito oportuna neste ano de 2016, onde o Ministério da Defesa completa seus 17 anos. Com a criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, intensificou ainda mais a força do Ministério da Defesa no sentido de coordenação das operações das forças singulares. E para isso realmente é uma oportunidade, em 17 anos de atividade, o Estado-Maior Conjunto cada vez mais interagindo com as forças em prol do Plano Estratégico de Fronteiras. As ações realizadas durante a Ágata por nossos militares. Na prática, nós temos interdição de parte de rodovias, de rios, operações ribeirinhas da Marinha, operações de fiscalização tanto de meios aéreos, terrestres e fluviais. De toda a ordem, justamente quando a gente intensifica esse tipo de fiscalização, todo o crime transfronteriço é diminuído. A Operação Ágata, ela se caracteriza explicitamente como Operação Interagência. Uma Operação Interagência, no âmbito do Ministério da Defesa, é exatamente a atuação do Ministério da Defesa em apoio à Operação Interagência. O Ministério da Defesa não tem a intenção de substituir as atividades das agências, simplesmente apoiá-las, simplesmente dar força a esse tipo de operação. Então, como Interagência, nós temos o Ministério da Justiça com as Polícias Rodoviárias Federal, Polícia Federal, nós temos o Ministério da Fazenda com a Secretaria da Receita Federal, temos várias instituições no âmbito estadual e municipal, Polícias Militares, Polícias Civis, Agência de Inteligência, Agências Florestais e uma série de, talvez, às vezes até organizações não governamentais. É interessante a gente ter seu comentário sobre a Operação Ágata, que ela não visa especificamente a apreensão. Ela visa inibir o crime transfronteriço e mostrar a presença do Estado. Além de tudo que a gente falou sobre a Operação Ágata, em termos de crime transfronteriço, é muito importante que o Ministério da Defesa, junto às Forças Singulares, aproveitam a oportunidade para a execução de ações cívicos sociais. São ações onde todo o apoio à população dessas localidades de execução intensa da Operação Ágata são efetivadas atendimentos odontológicos, atendimentos clínicos, para que essa população menos assistida possa ter maiores recursos no atendimento.